MAURITI Salve, salve seu nome e a grandeza da nação 1890 de distrito policial Transformou-se legalmente pro município atuar 27 de agosto foi a sua criação Aumentando essa comuna dentro da federação Salve, salve, MAURITI De esperanças no povo Salve, salve seu nome e a grandeza Da nação Retratando sua bandeira Nosso sol nascente grudo Simboliza a instalação Em 21 de outubro 1938 Um decreto estadual Elevou MAURITI Elevou MAURITI A sede municipal Salve, salve, MAURITI De esperanças no povo Salve, salve seu nome e a grandeza da nação Foi a 20 de dezembro Elevação A cidade A alegria De seu povo Na festa da liberdade Foi fundado Foi fundado Com promessas Com promessas Com promessas e ereção Com promessas e ereção De esperanças De esperanças no povo Salve, salve seu nome e a grandeza da nação Nosso grande sustentado Nosso grande sustentado Na riqueza da nação É o verde vegetal Que hospita o seu penão Salve, salve, MAURITI De esperanças De esperanças no povo Salve, salve seu nome e a grandeza da nação MAURITI